E o de Martins produziu Esse é o Poverinho Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Meus véssimas em mar Bolei com as notas Olhar e quem diria Chegou tal melhorar Lembro que meu sonho era de ter o cara E uma casa louca pra coroa ficar tranquila E ver os favelado que já foi humilhado Sendo exaltado, tirando um barato Churrasco na goma Chama os véssimas fofoqueiro pra ver que nós já tá fita E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar De quem te ajudou a chegar que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar Eu tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque vem mais desse lado E o back mais bem bolado E os back mais afiado O back mais refinado E os traços bem traçados Só o papo não tá mudado Tá ligado eu papo? Hoje o uísque é bem mais desse lado O back bem bolado E os back afiado E os back mais refinado E os traços bem traçados Só o papo não tá mudado Tá ligado eu papo? Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Pulei com as notas Olhar e quem diria Chegou a dar melhora Yuri Martins produziu Pulei com as notas